Muitos likes aí no bolinho da sereia e nos docinhos, na rotina aqui da mamãe E a sereia está aqui pra te ver Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui pra vocês Hoje vai ser um vlog muito legal pra eu compartilhar com vocês Pra quem não me conhece, eu sou a Thalita, aqui da Artescape E hoje eu quero mostrar a minha rotina aqui na confeitaria O que eu vou fazer hoje, eu quero compartilhar com vocês Mas se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like Hoje é o vlog da rotina da confeitaria, vem comigo Então pessoal, já estou aqui agora nos preparativos Começar agora a fazer a massa de brigadeiro Eu trabalho com brigadeiro gourmet Esse aqui é o brigadeiro, já estou aqui com os confeitos Esse vai ser outro confeito que eu vou usar Metade desse, metade desse E já estou aqui com as forminhas Eu uso a forminha número 5 Eu gosto muito dessas daqui brilhosinhas Mentalizada, né? Que ela não esgarça quando bota os docinhos Elas ficam direitinho Eu uso um pouquinho de água pra poder passar na mão A luva Pra mim é melhor pra usar Tem gente que não gosta, mas pra mim Eu prefiro usar a luva Pra poder manusear aqui o docinho Tá bom? O bolo vai ser de 25cm Do tema da sereia Ele vai ser intercalado Massa de chocolate Massa de baunilha E recheio de ninho com Nutella O bolo já está na geladeira Já só aguardando Pra confeitar Eu vou confeitar ele amanhã Às 7h da manhã Ela vem buscar 9h30 E eu já vou começar a decorar ele Às 7h da manhã Pra ficar tranquilo E ficar no tempo bom Até ela chegar Tá? Então vem, continua comigo Vamos começar a fazer agora Essa massa de brigadeiro Venha ver passo a passo Da nossa rotina aqui na confeitaria Da Arte Cake Música 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 Olha aqui pessoal Como é que ele vai ficando Bem redondinho Tamanho certinho Gocinho de festa Continuar fazendo Pessoal Já finalizei Esse brigadeiro Com essas miçangas Agora vou começar Com essas miçangas Coloridas Com o mesmo brigadeiro Gourmet Só vai mudar As miçangas Vamos lá Continuar A nossa rotina Música 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 Gente, menina, foco, né? Já finalizando também esse do confeito Dessas miçangas coloridinhas Já já partir para outra massa, gente Você já tá gostando dessa rotina Aqui da Art Cake, da confeitaria Rotina daí de encomenda, bolos e docinhos Já deixa seu like, se inscreve aí no canal, hein? Ativa o sininho das notificações Gente, aqui no meu relógio já são 1h28 da manhã Mas é só assim que a gente consegue trabalhar Durante o dia é complicado Tendo criança em casa Tendo que fazer os rapazes de casa difícil Conseguir trabalhar durante o dia E tem que ser à noite Se der, virá à noite Já são 1h28 da manhã Então se você também é assim Só consegue trabalhar na madrugada Só consegue fazer suas coisas na madrugada Deixa aí seu like Se inscreve aí no canal Bota aí nos comentários Você também é assim Hashtag só consigo trabalhar na madrugada Não tem jeito Então se você é assim Deixa aí nos comentários também Tá bom? Vamos seguir em frente Vamos prosseguir Força, foco e fé Que é isso que a gente consegue 2022 Vamos olhar só pra frente Já tô com a massa de ninho Leite em pó ninho Pra já começar a enrolar E colocar aqui na caixa Vamos lá I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left Já finalizando galera Esse de ninho Pra começar a pegar No próximo Que será o de amendoim Brigadeiro Brigadeiro com sanguíneo de azuis Ninho Agora vamos partir Para o de amendoim Massa de amendoim Com confeito de amendoim Com confeito de amendoim I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on we'll go A última massinha galera De churros Como eu disse já no final Eu vou colocar a gotinha do doce de leite E do Nutella No docinho de ninho Vamos lá The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on E assim os finalizados galera Daqui a pouco às 7 horas da manhã Será a decoração do bolo tema sereia Não saia daí Continue aqui com a gente Pra você não perder essa linha de decoração Tá bom? Já deixa muitos likes Muitos, muitas chuvas de likes Tá? Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pra receber vários vídeos bacanas nossos Se você ainda não conhece O nosso canal da Artcake Dá um pulinho E vê vários outros vídeos Que nós temos lá também Aqui 7h30 da manhã Como eu havia falado Que 7h eu já estaria de pé Já comecei a fazer a preparação Do chantilly Por isso tudo é tempo Preparação do chantilly É da cor Tudo que tem que ser correto pra fazer Já são 7h30 da manhã A cliente aqui entre 9h e 9h30 Ainda estamos no grupo com esse tempo Né? Então continue aqui comigo Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal Se já tá gostando da nossa rotina Aqui da confeitaria Aqui da Artcake Que rotina de encomenda Então vem com a gente Pra ver como é que vai ficar Essa decoração desse lindo bolo De 25cm Tá bom? Vamos começar agora Então pessoal Ali como eu falei pra vocês Ficou intercalado Massa de chocolate Massa branca Massa de chocolate Massa branca Essa aqui é a contenção Que eu faço com o chantilly Né? Como o bolo vai ser transportado Vai ser o que eu vou levar A pessoa que eu vou levar Também até a questão Por causa do recheio É bom Tá fazendo assim Pra contenção dele Esse Esse é um chantilly Tá? Ficou na cor Verde Tiffany Depois vocês vão ver O pozinho Que vai ser jogado Com lilás Eu vou só fazer a decoração E ela vai colocar O topo do bolo Aí no final Vocês vão ver a foto Como é que ficou Com o topo do bolo Vamos lá Já envolvi todo o bolo O chantilly Agora vamos alisar Música 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 Já tá alisado Nem falei pra vocês Isso aqui eu uso Meu cake board Personalizado Depois eu boto pra vocês De onde é que eu compro Quem é que faz Com a confiarte Bolo bem alisado Agora eu vou espatular Música 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 Gente Gente ele já tá aberto Todo espatulado Eu até vou jogar agora Um pouco desse Pó decorativo Azul Tiffany Por cima desse Azul Tiffany Pra dar aquele tom Meio mar Aquele mar meio escuro Não é meio coisa E continua aí Que é a gente Vamos lá Música 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 Não vou pegar muito Por baixo Porque aqui vai vir um lilás As rosetas lilás Música Mas a parte de cima mesmo Música 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 Ótimo Perfeito Vamos botar muito Pra não estragar a tonalidade E aí o que vocês estão achando Agora aqui embaixo Vai vir As rosetas lilás Aí pessoal Essa é a rotina De uma confeitaria Vamos lá Então vamos lá pessoal Agora fazer as rosetas Esse aqui é o bico 1M Da Wilton Mas tem outras marcas Não necessariamente Da Wilton Gente Vamos lá Mais pertinho Pra vocês Verem fazer Vou fazer Toda em volta do bolo Fazer A primeira e a segunda Dois andares de rosetas Olha só Como falei Fiz duas camadas de rosetas Todas em volta do bolo Ó Aqui que bote Personalizado Feito pela Confiart Agora vou botar Colocando As pérolas Comestíveis Aqui no bolo E vamos finalizar Olha como ficou As pérolas Comestíveis Brilhosas Bonitas Né Agora vão ser colocadas Aqui em volta Do bolo Vamos lá Olha gente Que lindo Gente Tão limo E assim Tudo em volta do bolo E aqui em cima E aqui no bolo Decoração finalizada. Lá a cliente vai colocar o topo do bolo da sereia. No final do vídeo vocês vão ver a foto, como é que ficou ele já com o topo do bolo. Então já tá tudo pronto. Bolo, docinho, já são 9h12, 9h30 a cliente já vai tá aqui pra buscar. Graças a Deus já deu tudo certo. Docinho, tudo pronto na geladeira, bolo confeitado pronto pra entrega. Essa foi a rústina da encomenda aqui da confeitaria da Artes Cake. Obrigadulto, deixa aqui nos comentários e ativa o sininho das notificações pra você tá recebendo várias novidades. Semana que vem vai ser o bolo com tema TikTok e vou tá gravando aqui pra vocês. Mas pra isso já se inscreve no canal, deixa muitos likes hein galera. E ativa o sininho das notificações. Obrigada, até o próximo vídeo. Obrigada por ficarem até aqui comigo. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri